Grita comigo assim, por toda a vida Grita mais alto, diga por toda a vida Eu te adorarei Diga por toda a vida Eu te exaltarei Então aplauda ao Senhor e dá um brado de júbilo As palmas Tchau, 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 tchau Quem tá feliz, dá um pulo e diga amor a Deus Senhor é minha força, Deus a minha salvação Lento em Tua presença, pelas portas de cião Senhor é minha força, Deus a minha salvação Lento em Tua presença, pelas portas de cião E me prostrarei E adorarei A Cristo Meu Senhor E me prostrarei E adorarei A Cristo A Cristo Meu Senhor Por toda a vida Por toda a vida Me alegrarei Por toda a vida Por toda a... Chegada o nome dela Por toda a vida Por toda a vida Me alegrarei Por toda a vida Por toda a... Isso, você que é isso Chega pelo chão Senhor é minha força, Deus a minha salvação Eu entro em Tua presença, pelas portas de cião Senhor é minha força, Deus a minha salvação Eu entro em Tua presença, pelas portas de cião E me prostrarei E me prostrarei E adorarei A Cristo A Cristo Meu Senhor E me prostrarei E adorarei A Cristo A Cristo Meu Senhor Por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida Me alegrarei Por toda a vida Por toda a vida Te exaltarei Por toda a vida Por toda a vida Me alegrarei Por toda a vida Por toda a vida Te exaltarei Se você quer que Deus está aqui, dá um bravo de júbilo Dá um bravo de júbilo